Já teve algum momento da partida onde você parou assim, olhou pra um lado, olhou pro outro e se perguntou que porra eu tô fazendo? Não, não tô falando de, ah, sei lá, por que que eu tô jogando esse jogo. Não, 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 não. Tô falando se você já chegou no momento e falou, e agora, José, acabou minha lane phase, pra onde que eu vou? Se você já se perguntou isso, seus problemas acabaram. Basicamente, quando você tem esse tipo de dúvida, significa que você não tem muita noção de macro e hoje eu vou te ensinar um pouco sobre macro game, que é basicamente aquilo que você faz quando acaba sua lane phase, que é quando começa ali o povo cair na porradinha e tal, no rio, aí se mata pra dragão, se mata pra aralto, se mata pra não sei o que, morre ali na torre do mid, vai da dive da merda, não sei o que, essas coisas todas aí, vamos conversar sobre elas hoje. Opa, bela pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Prazer, eu sou a Sana Fofoqueira, sou o Mono Sona, tenho mais de um milhão de maestria de Sona, jogo de Sona desde 2017, jogo LOL desde 2012 e sou o streamer Metida Coach aqui no meu canal do YouTube. E se você chegou até aqui, não perde a oportunidade de já se inscrever nesse canal lindo e maravilhoso, porque não é só sobre Sona, mas também tem dicas gerais sobre Liga Flair, gente. Aqui no card também tem vários vídeos que eu recomendo pra vocês, como o Tio Tazed, como o Tio Takaim, como a Arda, se você tem medo de jogar ranqueada, como perdeu o medo de jogar ranqueada também. Tudo isso e muito mais aqui no meu canal da Sana Fofoqueira, tá? Inclusive, eu sou o streamer, eu faço stream lá naquela plataforma roxinha. E todos os links do seu interesse, das minhas redes sociais, do meu servidor Discord, da minha live, estão no comentário fixado. Então, já que eu já passei os recados, bora direto para o assunto do vídeo. Muita gente me pergunta o que fazer quando acaba a lane phase. E isso é uma pergunta que eu já me fiz durante muito tempo. Pra quem não sabe, eu já tentei jogar League of Legends competitivamente lá, quando eu tinha uns elos mais interessantes, né? Contar Diamante 2, coisa desse tipo. Já entrei em vários times amadores, competi em diversos campeonatos e adquiri muito material e conhecimento a respeito de composições e draft, blá 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 blá, essas porra toda aí. Então, eu gostaria de passar um pouco do meu conhecimento pra vocês, porque não teve ninguém que sentou comigo pra explicar. Basicamente, eu tive que ir dando cabeçada. Inclusive, o meu canal é muito pra evitar das pessoas darem cabeçada. Fazer por elas o que não fizeram por mim. E eu montei dois arquivos que vão estar aqui na descrição, linkados também, tá? Que vão ser os arquivos que vão aparecer hoje aqui na tela do vídeo pra vocês. Vocês vão ter acesso a esse material na descrição aqui do canal, tá? Basicamente, eu procurei algumas formas de explicar pra vocês visualmente, sem ter que analisar partida por partida. Porque, assim, a primeira coisa que eu tenho que deixar claro pra vocês é que em cada partida você vai se portar de uma maneira diferente. Por quê? Vai ser uma combinação de campeões diferentes, possibilidades diferentes, lane phases diferentes, macro games diferentes. Então, assim, vai mudar muito, mas eu tentei ser mais generalista possível pra poder, pelo menos, iluminar um pouco ali, botar uma sementinha na sua ideia do que você pode fazer e, a partir daí, essa sementinha brotar. A torre da sua lane caiu, né? Essa é a primeira possibilidade que eu tenho. Mais pra frente, eu vou falar de como você faz quando você ganha também, tá? Então, aqui, basicamente, pra quem perdeu, né? Se a sua torre caiu, a primeira coisa que você tem que olhar é o time do drag. Porque o time do drag vai definir se existe a possibilidade de vocês inverterem, sair da sua lane ou de vocês continuarem puxando. Porque quando você perde a torre, você perde pressão de mapa. E essa pressão de mapa, como a gente tá falando ali dos suportes, né? Na bot lane, essa visão é muito voltada pra quem é suporte. E a visão do suporte faz toda a diferença. Mas mesmo que você não seja suporte, você seja DC ou você seja jungle, eu acredito que esse vídeo possa te ajudar da mesma maneira. Mas, assim, partindo do princípio de que a gente tá olhando do bot pra cima, você perde muita pressão ali no dragão. Se você tem uma condição onde você tá com a bot lane perdendo e o mid perdendo, aí fudeu pra caralho, tá ligado? Pegar o dragão vai ser uma coisa, assim, bem difícil. Não é impossível. E a gente vai entrar na questão ali do draft. Eu vou falar um pouco sobre isso mais pra frente, tá? O time do drag vai definir aonde você vai setar a tua wave. O ideal é você deixar a sua wave na torre do bot inimigo pra que alguém seja obrigado a pegar aquele XP, aquele gold ali, a empurrar aquilo de volta. E isso vai te dar pressão. Então, manter a wave puxada ali, dependendo do time do drag. Se o drag tiver acabado de ser feito, você tem um período ali de tempo pra você tá podendo farmar tranquilamente junto com seu ADC. Se o drag tiver pra nascer, puxa isso e bora lutar no rio, se existir possibilidade de luta. Beleza. Aí, outra coisa que você tem que observar quando sua torre cai. A posição do mid. Aí, aqui eu coloquei mid ganhando e mid perdendo. No mid ganhando, você perde pressão no bot porque sua torre caiu, mas você ganha pressão do mid. Então, o mid, ele meio que abre uma área aqui nessa região aqui, ó. Ele vai abrir uma área de vantagem pro seu time, porque, né, ele levou o mid. Então, nessa área aqui, você vai ter sua disposição a essa parte da jungle pra você tá guardando. Então, dominando a jungle inimiga e possibilitando também de ruxar a T2, né, junto com o mid laner. Você, como suporte, pode tá indo lá gankar e tal. Ou, até mesmo, incentivar esse mid laner pra tá vindo no bot, neutralizar ali o ADC inimigo, se o ADC inimigo tiver forte, coisas desse tipo, tá? O mid laner ganhando é uma coisa muito boa pra quem perdeu o bot laner. E aí, na possibilidade ali do mid tá perdendo, né, ou seja, o bot tá perdendo, o mid tá perdendo também, não tem muito o que fazer. Você pode tentar neutralizar o mid inimigo com o seu mid, porque, às vezes, tudo que o seu mid precisava, sei lá, você tá de nome, era uma bolha, sabe? Era uma cura, era uma ult, era algum buff de dano, sabe? Algum slow, algum status adicional pra tá conseguindo vencer aquela pessoa ali, entendeu? Às vezes, é só isso que o seu mid tá precisando. Então, você vai lá dar essa ajuda. Ou, então, você pode se juntar com ele pra tentar ruxar a T1 do mid. Às vezes, a T1 do mid tá até quase caindo. E aí, você, com essa pressão sua ali, a sua presença no mid, você consegue empurrar aquilo dali e consegue ganhar esse espaço, né, essa pressão de mapa, quando eu falei que é quando você leva a torre, tá? Aí, aqui, tem a posição do top também. Aí, tem a possibilidade de quando o top tá ganhando e quando o top tá perdendo. Só que aí, eu separei em lutador e splitter, porque a forma como um top lutador joga é diferente da forma como um top splitter joga, tá? Então, se o top que estiver ganhando for um top lutador, vocês podem inverter, porque, como ele já levou a torre lá, vai ficar mais tranquilo de você farmar, já que ele ainda vai ter a torre dele. Então, vocês vão conseguir farmar mais tranquilo e, tendo o arauto ali, vocês podem ruxar tanto a T2 do próprio top ou, caso vocês peguem arauto e esteja próximo da época do dragão voltar, vocês podem inverter, desinverter, pegar dragão, ruxar o bot inteiro, tá ligado? Junto do top ou o top volta pro top, enfim. Existem algumas possibilidades de coisas que você pode fazer ali, mas o ideal é vocês darem essa invertida. O top lutador, ele trabalha muito ali em lutas 3x2, 4x2, 4x3. São lutas que ele se beneficia muito, né? Então, você pode ver uma Riven batendo muito ali, um 7, batendo pra caralho nessas lutazinhas assim. Então, você pode estar fazendo esse rush junto com ele e usando a inversão a seu favor, né? Na garantia de objetivos ali. Quando eu falo do top splitter, é porque no top lutador, o ideal é o arauto ficar ou na mão do jungle ou na mão da botlane, né? Ou do mid, sei lá, né? Mas, na questão do top splitter, o arauto tem que ficar na mão do splitter, tá ligado? Então, o ideal é você incentivar o top a tá fazendo aquele arauto, é tá indo lá na região do arauto pra garantir esse objetivo, é fazendo siege, né? Siege é cerco, né? Tipo, controlando ali, batendo na galera que veio a contestar, pegando visão também. O interessante é você também gankar, porque, querendo ou não, por mais que o top inimigo esteja forte, você tá fraco porque você perdeu a sua lane phase. Então, quando você se junta com alguém mais forte, você dá pill pra alguém mais forte, se você for um suporte de pill, você consegue pegar um pouco ali daquele snowball e aquilo se tornar recurso pra você voltar pro jogo também e você acelerar o seu crescimento dentro do jogo, né? Ou voltar pro jogo caso você tenha sido retirado do jogo pela botlane inimiga, tá? Se o top está perdendo, tem até uma musiquinha, né? Top tá perdendo e o seu time não faz nada Tá na hora de se organizar Monta uma estratégia boa e agora vamos ganhar É a Chacorita, se eu não me engano, que ela faz essas músicas, né? Se o top tá perdendo, as sugestões que eu deixo aqui é fazer arauto pra você poder ruxar lane tardia. Lane tardia é um termo que se usa pra lane que foi... Como é que fala? Que você não levou a T1 primeiro, entendeu? Então, no caso, se você já perdeu a T1 do seu bot, você vai levar a T1 do time inimigo, você tá numa lane tardia, né? Você perdeu o time de pegar aquela torre ali, né? Então você pode fazer arauto pra ruxar lane tardia ou usar... Tem até outra sugestão aqui Usar o arauto inside pra distrair o time inimigo enquanto vocês focam o objetivo. Também é uma estratégia da utilização do arauto no caso do top perdendo, né? Você pode soltar o arauto no bot ou no mid pra fazer barão ou você pode soltar o arauto no top pra você fazer dragão coisa desse tipo, tá? A utilização do arauto é bem assim Eu sempre tô falando muito do arauto O arauto é um objetivo muito interessante Ele realmente faz o jogo voltar pra sua mão se você tiver controle sobre isso, tá? Falar, mas eu sou só um suporte Sim, mas você é um suporte Dependendo do seu playstyle, você acompanha Se você é um pai, você acompanha Se você é um trash, você acompanha Se você é uma lulu, você acompanha Se você é uma zona, você também acompanha Então, tipo assim Você na função de suporte, você acompanha Então, eu tô te mostrando as possibilidades de coisas que você pode estar acompanhando E se ninguém tá puxando a calça e ninguém tá se manifestando pra fazer isso Tu vai lá e puxa Tu vai lá e manifesta Pinga, bora Bora time Nananã, entendeu? É isso E ali também, se o top estiver perdendo a gente fala também sobre a questão de você gankar Porque às vezes aquele top tá perdendo porque ele realmente tá precisando de uma ajuda Então você tá lá pra ser aquela ajuda Então você vai lá oferecer um pouco do seu hit como buff, né? Ou sei lá Utilidade Engage Nananã E aí você vai conseguir fazer ele voltar pro jogo Questão de vantagem numérica Gankar o top é mais vantagem numérica em si Tá bom? Aqui a gente vai falar sobre a posição do jungle Eu botei posição Mas é só se o jungle tá ganhando ou perdendo Você consegue analisar isso baseado no farm dele Baseado na obtenção de objetivos Então vamos lá A gente tem um jungle ganhando Então com o jungle você vai dominar a visão da jungle inimiga E vai se juntar a ele nas lutas por objetivos e pick-offs Porque se você perdeu a sua lane Você tá em desvantagem Então você vai conseguir garantir ali Que você cresça dentro do jogo Andando com o seu jungle Na rotação do jogo Jungle e suporte são as principais lanes Que fazem o jogo girar Tá ligado? Então assim Andando com o jungle Invadindo junto com ele Ou dando cover nas invasões Sabe? Você vai garantir que o seu jungle consiga movimentar mais ainda O jogo pro lado dele Entendeu? E ele por ser jungle E você por ser suporte Vocês adiantam o jogo de todo mundo Então Sei lá Tem um Lee Sin forte no jogo Olha a pressão que o Lee Sin faz Todas as lanes Olha o potencial de um Lee Sin O potencial de um Jarvan Sabe? Então assim Andar com ele GG Pra você voltar também pro jogo E você poder tá ajudando Nos próprios ganks dele E aumentando esse pós-spike E aí enquanto seu ADC Teoricamente é pra ficar parado Farmando Mas a gente sabe que de vez em quando Tem alguns ADCs que morrem Mas sobre isso a gente não tem controle A gente tem controle sobre o que A gente faz E aí a gente tem a segunda opção Que é perdendo Mas pegando o objetivo Porque tem jungle Que é ruim de luta Mecanicamente é ruim Com o boneco Mas ele garante os objetivos E cara Tem alguns objetivos que são muito bons Então se ele garante barão Se ele garante dragão Se ele garante arauto É porque ele consegue contestar bem É uma questão de tempo ali Até ele escalar Então qual é a sua função? Dominar a visão de objetivo Porque já que ele rouba bastante Então bora lá Ele tá Ele é bem ladrãozinho Então vamos garantir Que ele continue roubando Ajudar na garantia desses objetivos Com visão E também com CIG Se você tiver o potencial De tá Afastando o time inimigo ali Daquela luta Ou dando aquelas pokeadasinha Caso seu suporte seja Um suporte de poke Farmar safe Que eu falo É segurar a wave Numa posição Onde você pode Tá levando Ou trazendo ela De acordo com o objetivo Que vocês tenham lá E quando eu falo isso Vocês acham que não Mas o suporte influencia também No posicionamento da wave Porque se a DC Tá querendo frisar E você irrita Você quebra todo O desenvolvimento da wave Então assim Você tem controle Sobre a wave também Mesmo sem seu ADC querer Tá? Manter a wave Numa posição bem tranquila ali Na rota do bot De preferência ali no meio Acumulando pra puxar Pra caso vocês tenham algum objetivo E manter a sua jungle também guardada Você pode dominar a visão dos objetivos E manter a sua jungle guardada Com wards defensivas Nessa posição aqui Que o jungle perde o objetivo Ele geralmente apanha Quando ele troca Então não tem como você Entrar na jungle inimiga Pra pegar alguma coisa Pra pegar a visão Pra ver o que eles estão fazendo Então você basicamente Vai dominar a região de frente do pitch Por exemplo Se for dragão Do pitch do dragão E no máximo ali Tá ligado? No máximo No máximo A pixie brush Acabou Entendeu? Inclusive se você não sabe Wardar Aqui no card tem um vídeo Te ensinando o ward É um vídeo geral Sobre o ward Explicando algumas situações Principais Wards defensivas Wards ofensivas Você consegue perceber O momento do jogo Baseado nas wards Então dá uma olhadinha Aqui no card Tá? E aí a gente tem A terceira opção Que é o jungle perdendo No jungle perdendo Tá sempre Tem sempre O dominar a visão Né gente? Porque dominar a visão Visão é tudo Dominar a visão dos objetivos Dominar a visão da jungle Próxima a sua rota No caso ali Bot mid Né? Farmar safe Ficar ali tranquilinho Não tomando engage Nem nada do tipo Né? Dando aquelas pokeadas Pra estacar item Ou algo desse tipo Mas assim Nenhuma troca efetiva E acompanhar os ganks dele Mais Da maneira mais safe possível Porque às vezes Você tem um Vamos supor Tem um chaco Lá Meio ruinzinho Assim Mas aí você tá lá No bot E surge a oportunidade E ele dá um gank E aquilo dali É a oportunidade De você neutralizar O time inimigo Então sim Acompanhe aquilo Mas de uma maneira Que você Num posicionamento Que você sabe Que você pode sair Não investir demais No gank De um jungle Que tá perdendo Talvez essa sua ajuda Faça vocês virarem ali Aquela troca A favor de vocês E talvez essa sua ajuda Não deem nada Porque ele é ruim Inclusive A última dica É Se possível Fique longe dele Jungle ruim Realmente gente Sem condições E a última Que eu tive até Que chegar pro lado Porque não tá Terminando de passar O negócio aqui Que é Scale de matchup E é nisso daí Que a gente vai entrar No assunto Que eu adoro falar Que é draft Você tem que olhar Scale significa escalar Matchup é basicamente A combinação De campeões E como um vai funcionar Contra o outro Então você tem que observar O scale do matchup Também Caso você tenha perdendo a lane Tem O seu time escala melhor Seu time escala melhor Farm safe Luta e segura Se o time inimigo escala melhor Trabalha em pickoffs E neutralizações Em skirmishes Skirmishes são lutinhas Onde existe uma desvantagem numérica Não é todo mundo junto Então são 3v2 4v2 4v3 Entendeu? Coisas desse tipo Então quando você trabalha Essa neutralização em skirmishes Você tá focando ali Em realmente quebrar a estratégia Do time inimigo Seja ela qual for Neutralizando campeões muito fortes Utilizando a vantagem numérica A seu favor Essa daqui É uma estratégia De como lidar Com o que acontece Quando acaba a lane phase E principalmente Focada em quando você Perde a torre Eu tenho uma segunda estratégia Que eu vou falar Mais pra frente Mas antes eu vou falar Sobre draft Vou passar uma pincelada Por cima assim Explicar pra vocês As composições existentes No League of Legends E como elas funcionam E as maiores características Delas pra você conseguir Identificar qual é a composição Que você está jogando contra Ou que você está inserido Ok? Então a primeira composição Que a gente tem É uma composição de teamfight Ali eu deixei um exemplo De campeões Que representariam Uma composição de teamfight Mas aí a gente vai Para as características De uma composição de teamfight Então são Grande controle de grupo Alto clear wave Ou seja Limpa bem as waves Puxa bastante Dano em área Muito dano massivo em área Combo ability Combo ability É combinação de habilidades O famoso Ombro combo Ombro combo Então E eles são favorecidos Por lutas 4x3 Onde eles tem ali A combinação das habilidades Dele E eles pegam a galera Ali de boa Entendeu? Mas 5x5 funciona melhor Também pra eles Tá? A gente vai pra composição De dive Dive é aquela composição Basicamente que Tem muito potencial De dive Então nela A gente tem esses exemplos Aí né Lissin Leblanc A gente não precisa Nem falar nada Lissar também Diva muito bem Seguido de uma civir Né? Então a gente tem As características de dive Muita mobilidade São campeões Com muita mobilidade Com altíssimo potencial De burst Burst é explosão De dano É pá Entendeu? Combo Todas as habilidades Acabou Morreu A médio Ou baixo Controle de grupo Eles não tem Muito controle de grupo Eles só basicamente Chegam e explodem Tá ligado? Mais forte em lane phase Push de wave Porque eles né Conseguem ali Daivando Tirando você da rota Você não empurra os minions Então eles conseguem Puxar as rotas Mais rápido Né? Essa composição Ela utiliza a estratégia De neutralização Então ela vai neutralizando O campeão inimigo Até fazer com que Ele não tenha nem mais Condição de crescer Dentro do jogo Né? Tá tomando dive Enfim Nem embaixo da torre Seguro pra ele Então ele fica Acaba ficando tão safe Tão safe Que ele perde XP Perde gold Perde muito recurso Que é a partir dessa agressão Que eles conseguem se fazer Tá? Esse é um exemplo De composição de dive A gente vai agora Pra uma composição Poke Siege Eu quando eu tava aprendendo Sobre essas coisas Poke Siege Ficavam separados Mas eu sempre entendi Os dois da mesma maneira Porque na realidade Quando você agride A distância Você faz um cerco Ali no inimigo Né? Siege Que significa cerco As características de Poke Siege São as mesmas Agressão à distância Ou seja Diminuir a vida do inimigo Forçando ele a recuar Alto potencial de garantia De objetivos Porque né? Tá fazendo o povo recuar Porque tá low life Alto potencial de desengage Também Porque é o povo Que vai batendo Recuando Vai batendo Recuando Vai batendo Recuando Wave clear Limpa bem a wave Torre rush Significa que conseguem Levar a torre Com bastante velocidade Porque são campeões Que por acabar Fazendo o inimigo Recuar Acaba deixando os objetivos Ali deles Livre pra eles poderem levar Né? E eles estão mais fortes No early e mid game Claro que existem Alguns campeões de poke Que escalam para um caramba Um exemplo desse É o EZ O late game do EZ É maravilhoso Late game de uma Zoe É absurdo Né? É IK praticamente Então assim Mid e late game Pra alguns campeões Mas característicamente ali O early e o mid game Deles é excepcional Tá? Vamos para a comp de Split push Split push tem alto potencial De duelos Tá? É uma comp assim Que basicamente O cara vai ficar Puxando a rota E quem vier bater nele Ele vai peitar Tá ligado? Tem alto potencial De clear wave Ou seja Limpa bastante as rotas Porque puxa bastante Alta presença de map Movimentação Alto potencial de pick off Porque né? Caso alguém demole Ele pode estar pegando A pessoa ali Como geralmente São personagens duelistas Né? Eles estão ali Fazendo a luta ali E conseguindo a vantagem Deles tá? E eu deixei caracterizado Como rush de side É uma comp Que vai focar Em puxar side lane Pra ganhar o jogo Pelos lados E agora nós vamos falar Da comp de peel Aqui eu dei o exemplo Da Sony Lux Que é um exemplo De pillars né? É uma comp baseada em peel Por quê? Porque é uma comp Que tem alto potencial De sobrevivência Porque tem muito sustento Tem DPS E tem um controle De grupo mediano Assim Mas o foco é Aguentar porrada Pra caralho Então comp de peel É uma comp Que vai aguentar Muita porrada Muita trocação E vai sempre se beneficiar Em lutas longas Então Muito, muito bom Essa comp E a gente vai para 131 Estudei bastante Então em alguns sites 131 fica junto Com split push E outros sites Eles separam 131 e split push Então assim Vai depender Na realidade Do coach Estiver assistindo Esse vídeo E quiser debater comigo Porque na realidade Não tem sim um consenso Eu não consegui encontrar Um consenso Todos os sites De League of Legends Que eu pesquisei Para poder desenvolver Esse vídeo Era uma coisa Meio doida Mas eu consegui Chegar num resumo Aí E diferenciar Uma da outra Para vocês Então assim 131 Duelistas Em split Né? Mesma coisa Lá do split push Né? Duelista também Mas eles focam Lá no split Auto wave clear também Médio controle de grupo Focado no mid No late game Três jogadores com DPS Brush ou hard engage Isso é uma característica Do 131 Por quê? Aí aqui ó Aqui embaixo Eu deixei uma observação Pra poder explicar Pra vocês A diferença entre 131 e split push A diferença entre Split push e 131 É que a comp de split Conta Eita Tá escrito errado Ah Vai ficar errado A comp de split Conta com Três ou mais campeões Com potencial de clear wave E a 131 São dois Dois duelistas Né? Dois campeões Com potencial de duel E três campeões Com potencial de hard engage Poke ou desengage Que consigam segurar a pressão do time inimigo Porque basicamente a 131 É literalmente Um em cada lado E três no mid Esses três do mid Eles precisam ter Hard engage Né? Desengage E clear wave Então um exemplo De 131 Que eu dei Foi Ash com bardo E uma Nidalee Por exemplo Seja o jungle Com a bot lane O mid Com a bot lane Fazendo esse 131 De qualquer forma É uma estratégia Que vai funcionar Nesse exemplo De composição Que eu dei aqui Que também eu peguei Num site Só da Sony Lux Que fui eu Que fiz Colocando a Sony Lux O restante Tudo são exemplos Que eu peguei Dos sites Que eu pesquisei Pra fazer esse vídeo Então se quiserem discutir Discute com o site Não discute comigo Eu montei Esse Esse Negócio gigantesco Aqui Pra poder Ajudar vocês A criar Uma sequência De pensamentos Que façam vocês Desenvolverem O macro game De vocês Claro que isso daqui É muito assim Gente É muito simples É muito básico Tá ligado? Pro players Que estejam me assistindo Não me xinguem Nos comentários É uma coisa assim Mais pra te ajudar A ter o start Do que seria o macro game Então eu fiz Esse fluxograma Aqui bem basiquinho Ó Aí a gente vai vir Aqui do início Ó Tem a possibilidade Ali ó Ganhou a lane Aí você vai dizer Sim ou não Aí se você ganhou Manter o wave Do bot puxada Pra forçar A bot inimigo A ficar farmando Safe E recuado E também pra fazer Eles acompanharem Com atraso As possíveis lutas Que seu time Possa forçar Porque se você empurra Porque se você empurra A lane Os caras vão ter Que ficar lá Na T2 deles Farmando E isso faz com que Se você fizer Uma luta Sabe No mid Eles demorem Pra chegar naquela luta E talvez eles chegam Só pra fazer A fina indiana Pra morrer mesmo Coisa desse tipo Tá Dominar objetivos Caso você tenha Ganhado lane Ganha o lane Dominar objetivos Aí aqui Drag Arauto Barão Dominar a visão Da jungle inimiga Com ward avançada Porque já que você Ganhou a lane A jungle inimiga É toda sua Pra você fazer a festa Então ó Só wardar Pick off também Tem várias possibilidades Tá Ai não 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 ganhei a lane Perdi A gente já falou um pouco Sobre ter perdido a lane Então a gente vem Pra segunda pergunta Se você perdeu a lane Beleza No match up Match up É luta ali na sua rota Você e seu ADC Versus ADC E o suporte inimigo Quem escala mais Aí tem a possibilidade De ser você e seu ADC Ou ser o ADC E o SUP deles Então vamos supor Já que é você e seu ADC Ward defensiva Visão pra farm safe Evitar lutas Até atingir o pico de poder A não ser que surja Uma oportunidade De pegar alguém Fora de posição Andando mole Ou seja Se você é uma Sony Uma Vayne Ambas atingem o Power Spike Em torno de 27 minutos de jogo Então a gente vai ter que esperar Chegar nos 27 minutos de jogo Caso a gente tenha perdido lane Entendeu o main Vayne Que tá me assistindo Inclusive Não adianta querer dar FF As 15 Não Porra Se você pegou a merda De um campeão Que vai pro late game Força o late game A chegar Que aí depois você brilha Lindo e maravilhoso Mecanizando achando que você é o arrastado Entendeu Não esquece de fazer carrasco também Inclusive se tiver alguma vez Me assistindo aí Né Porque você tá dando verdadeiro Que significa que você corta a cura Tamo junto Não Não sou eu e o ADC Que escalamos mais É o ADC e o suporte deles Aí a gente vai pra essa pergunta X aqui Né Tem alguém forte no seu time? Não Não tem ninguém forte no meu time Ai meu Deus Eu fiz merda Não Não tem ninguém forte no meu time Todo mundo perdeu lane Todo mundo se fodeu Aí vem a pergunta Você está contra uma composição de TF? Ou seja Lembra lá que a gente falou De composição de TF Né Times que combinam Skills E dano massivo Em área Não 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 estamos contra Comp de TF Então aqui vem Dizendo Ó Já que você não tá Acompanhe os duelos Aí aqui um exemplo Talvez jogando uma redenção Ou mandando uma ult global Né Tem cena Mandar ult Às vezes você tá tendo um duelo Tá vendo um duelo lá no top Tu joga uma redenção Joga um negócio assim Já faz Já vira a favor do seu time Tá ligado? Manter a jungle sempre guardada Evitar lutas em desvantagem numérica Sempre procurar participar de lutas Pra você contar como número positivo Tá? E ajudar também a empurrar as waves ali Caso você esteja Todo mundo tomando muita pressão Ao chegar nessa finalização aqui Eu quero deixar bem claro Que eu não estou dando uma solução Pra você ganhar o jogo Só porque você seguiu isso daqui não Vai ter partidas que você vai seguir Tudo isso daqui certinho E você vai perder Porque nem todo mundo ganha tudo Por exemplo Eu tenho 60% de winrate na minha conta Mas isso não significa que eu não perca 40% dos jogos Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim, você vai perder Você vai seguir isso tudo e você vai perder Se você não sabe lidar com derrotas Eu tenho um vídeo aqui falando Como não tiltar no League of Legends E sim, não saber lidar com derrota É um tipo de tilt Aprenda mais sobre tilt Assistindo o vídeo que tá aqui no card Passando aqui em cima Aí vamos supor Não, a gente tá contra uma comp de TF Então como que se joga contra a comp de TF Evite ficar colado Tem o famoso combinho Malfite Yassu Né? Malfite Yassu Lissinho Oriana Algo desse tipo Evita de ficar muito colado no seu time também Incentive o push das sides Pra forçar o time inimigo a se separar Inclusive, mantenha a lane Oposta ao objetivo visado Sempre puxada Isso daí você pode incentivar o seu time, né? Através de ping Ou até mesmo digitando Sem ser tóxico, sabe? Passando a calma mesmo Dando a ideia ali, entendeu? E procure fazer pick-offs a favor do seu time Por quê? Mantendo visão da jungle ali Você pode pegar a movimentação da galera Se você força uma side Você força o time que comba a se separar E quando o time que comba se separa Tá ligado? Ele perde muito potencial de troca Então você força, sei lá Malfite e Yassu Você sabe que o Yassu O Uta na ult do Malfite Mas se o Malfite tá no top Puxando a wave que empurraram lá pra torre dele O Yassu vai combar com quem? Tá entendendo a estratégia? Como que funciona? Então basicamente é isso Isso é uma possibilidade Eu podia colocar aqui Tá contra TF? Não Tá contra split push? Se joga assim Tá contra tal, tal Se joga assim Tá contra tal, tal, tal Se joga assim Mas iria ficar muito maçante Então o principal é As comps mais difíceis de se ganhar Geralmente são comps de TF, né? Que acabam arrastando o jogo ali TF e CIG são as mais chatas de se jogar contra E existem estratégias pra se jogar contra cada uma delas Eu não quis especificar muito Porque isso daqui é um guia geral, tá ligado? É um guia geral Basicamente eu só analisei Se eles combam Você age de uma maneira Se eles não combam Você age de uma outra maneira Tá? Aqui estão algumas sugestões básicas Aí de repente você responde aqui Tem alguém forte no time? Tem! Aí a pergunta é Quem? E aqui vai vir As respostas baseadas No top, no mid e na jungle Porque Essa pergunta aqui Ela é pra tanto Quem perdeu o lane Quanto pra quem ganhou o lane Porque Por mais que você tenha ganho Beleza 40% do jogo garantido ali Pra gente estar vencendo Quem mais a gente pode trazer pro Poispy? Quem mais a gente pode ajudar Pra fazer com que a gente vire a vitória a nosso favor? Então aqui tem Caso o top esteja ganhando Ó Gankar pra favorecer lutas E adquirir vantagem Caso o top seja um lutador Inversão Se não tiver drag nascendo E houver arauto vivo Caso seja um top splitter Ajudá-lo com visão avançada Barra defensiva E na garantia do arauto Tá? No mid A gente tem o mid aqui Dominar a visão do pit do dragão Rio E um pouco avançada Na jungle inimiga Tá? Gankar mid Pra aumentar o snowball dele Ajudar a puxar a wave do mid E acompanhar as rotações dele Afim de garantir Esquimais bem sucedidos Pickoffs e objetivos Tá bom? E a gente tem aqui Caso o jungle esteja forte Ó Acompanhar as rotações Incentivar as rotações também Caso o jungle não esteja rotando muito Dominar a visão próxima de objetivos E na jungle inimiga Forçar pickoffs Skirmishes Afim de com os abates Garantir recurso E tempo de pegar Torres ou monstro épicos Porque quando você mata alguém Você tira a pressão do time inimigo E isso faz com que Você consiga uma vantagem Muito interessante Pra pegar ali os objetivos Que você quiser E por último Eu deixei uma observação Bem grande aqui Que eu gostaria de compartilhar com vocês Que eu pesquisei E cheguei a esses dados aqui ó Dados a serem considerados 80% das vitórias O time vencedor É o time que fez Barão primeiro Barão é um objetivo extremamente forte Atualmente Tá? No League of Legends Então é algo que tem que ser visado Contestar Barão Em algumas circunstâncias É a única maneira que tem de fazer O seu time ganhar Tá? A posição das waves Indica o melhor momento de gank Ou a hora de sair da lane Pra pegar a visão Isso vai de encontro Com a postura do jungle Mas você como suporte também Pode analisar O posicionamento da wave Do mid Pra você poder ir no mid Ajudar Sair ali da sua T2 Onde você tá farmando Ou então De repente Sair da T2 inimiga Que você tá rushando com seu ADC E ir pela jungle Junto com o mid Pra pegar alguém Coisa desse tipo Tá? A wave vai te dizer Como que você vai se portar E também Tenha em mente Que você é suporte E não é Deus Não entre em lutas desnecessárias Também não se mate por ninguém Aí eu falei Não se mate Que a gente tem mania de Ai eu vou ali salvar fulano E morre Sabe? Não Não se mate por ninguém A não ser que a pessoa Que né Tá sendo visada ali Vá ser neutralizada E você não esteja valendo gold Aí você pode dar death trade Death trade é quando você troca a morte Né? Basicamente ao invés do seu ADC Fidado morrer Porque aí ele daria mil de gold Pro inimigo Você que tá 08 morre Que aí você dá Sei lá 60 de gold pro inimigo Entendeu? E esse tipo de coisa Você pode fazer Quando alguém que vai morrer Tá valendo muito E você não tá valendo nada Agora Se seu ADC tá valendo 700 E você também tá valendo 700 Beijo ADC Foi bom te conhecer Tá? Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que tenha sido assim Esclarecedor pra vocês Espero que esse fluxograma E esses mapinhas que eu fiz né Ajudem vocês a só tipo assim Aumentar um pouco do conhecimento de vocês A clarear as ideias de vocês Eu espero que a partir disso daí Vocês consigam desenvolver Sabe? Macrogames cada vez melhores Claro que mais pra frente Eu vou trazer dicas Mais aprofundadas Mais desenvolvidas Eu só queria dar uma pincelada geral Pra eu ter uma base Quando eu for fazer um vídeo mais complexo Eu poder tá falando Ó, quem não tem noção disso Ou noção daquilo Assiste o outro vídeo Entendeu? Então eu fiz esse vídeo aqui Mais de base As duas imagens Estão aqui na descrição Vocês podem baixar Salvar Ler Reler Entendeu? Entender Se você assistiu até aqui Poxa, muito obrigada Saiba que esse vídeo Me deu muito trabalho Eu literalmente passei Uma semana fazendo Inclusive eu tenho até Que mostrar pra vocês Que esse fluxograma Bonitinho que vocês estão vendo aí Eu montei ele Numa folha de A3 Tá ligado? E organizei as ideias E eu também tenho aqui No meu caderno As anotações, ó Sobre composições Como que eu iria organizar As ideias desse vídeo Aqui também Tá vendo? Tudo isso Eu passei a semana inteira Fazendo Lendo Os sites Que eu São da minha confiança Inclusive o Mobalytics É um deles Eu sou parceira deles Então pegando muito material Do Mobalytics Mas também de outros sites Então assim Se você assistiu até aqui Eu me sinto muito mais Do que grata E privilegiada Por ter você na minha vida Muito obrigada de coração Se você ainda não se inscreveu Nesse canal Você tá fazendo o quê? Que você ainda não se inscreveu Nesse canal Se inscreve aqui Me segue lá na Plataforma Roxa O link tá nos comentários fixados Minhas redes sociais Instagram, Twitter Tudo nos comentários fixados Tá? Muito obrigada Um beijo no seu coração E a gente se vê Hoje à noite Se não for quarta Nem domingo Lá na Plataforma Roxa Beijo Tchau Lá na Plataforma Roxa Tchau 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 Tchau